Olá, tudo bem? Divala Maski da Futebol Rico. Bom, nesse vídeo eu vou falar para você sobre a La Liga, sobre os possíveis campeões dessa temporada 2020-2021 e o mercado que dá para a gente fazer uma fezinha, um investimento nos possíveis campeões e lucrar com a valorização dessa odd. Nesse momento, antes do campeonato começar, meu campeonato começa amanhã, uma sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, e o que eu tenho que falar para você? Bom, analisando os melhores times, a gente sempre tem, claro, essa hegemonia, na maioria das vezes, de Barcelona e Real Madrid, porém, essa temporada a gente tem um Real Madrid que não se reforçou tanto, mesmo assim é um grande favorito, porém, é um time que sempre está disputando na Champions League, às vezes foca mais na Champions League e, por isso, às vezes, pode deixar escapar algumas vitórias, alguns jogos e não está sendo vencedor aí da La Liga, mas pode acontecer muito bem nessa temporada. Principalmente porque a gente tem outros times muito bons, muito reforçados, com uma consistência muito grande, tá? E quais são eles? Bom, a gente tem o Sevilha, a gente tem o Atlético de Madrid, tá? O Vila Real está muito bem e, ali, chegando mais por baixo ali, a Real Sociedad, tá? E o Barcelona? Bom, o Barcelona, nessa temporada, acredito que ele vai ter muita dificuldade, claro, pode surpreender sempre o Barcelona, mas eu acredito que vai ter muita dificuldade pela bagunça que tá, essa reformulação que não foi feita, né? É um time que vai ser meio que montado às preces para jogar essa temporada, mesmo assim é um time de muita qualidade, o Messi provavelmente vai ser sua última temporada, né? Não sei se ele vai dar o máximo ou não. E eu acredito que vai ter muitos problemas internos, políticos, grupo rachado e essa coisa toda. Então, eu acredito que o Barcelona não vença. E até mesmo que o Barcelona, até porque o Barcelona e o Real Madrid, a odd do Real Madrid para ser campeão é de 1.8, não tem valor, ao meu ver. A odd do Barcelona é de 2.4, 2.3 também, não tem mínimo valor. E o que tem valor, né, pra mim? Bom, tem valor na odd do Sevilha, a odd tá 28, tá? No mercado da Betfair de winners, 2024, 2021, da La Liga, tá? Quem vai vencer a La Liga. A odd está 28 de Sevilha. O Sevilha é um time que acabou de ganhar a Europa League. É um time muito consistente na defesa, no meio campo e no ataque. É um time que pode chegar, assim, brigando, né, ali pra fase final ali da La Liga. E isso vai fazer, se isso acontecer, com que essa odd de 28 vá parar lá em 4, 5, por aí. E isso vai fazer com que quem invista nesse momento vai ter um excelente lucro, tá? Então, eu vou falar pra você o que que eu fiz, tá? E se você quiser copiar ou tirar uma base, tá? Pra você também aí, quem sabe, lucrar junto com a gente aqui da Futebol Rico nessa aposta, tá? Ó, o que que eu fiz? Eu peguei meia unidade, tá? Somente meia unidade. Por que meia unidade? Porque eu fiz a outra metade, eu investi no Campeonato Inglês, que é o outro vídeo, tá? Que tá aqui no canal também, que você pode assistir os possíveis campeões da Inglaterra. Bom, mas agora na La Liga o que que eu fiz? Eu peguei meia unidade de trabalho minha, que eu achei um valor, né, que tudo bem, né, se não retornar. E fiz o que? Eu peguei 25% dessa meia unidade de trabalho minha e coloquei na odd de 28 do Sevilha, tá? Eu peguei 15% dessa meia unidade e coloquei no Atlético de Madrid uma odd de 12,5. Que pra mim ainda tem valor, né, que é o principal concorrente aí do Barcelona e do Real Madrid. E eu fiz uma fezinha, né, coloquei 5% no Vila Real, numa odd de 120, tá? E 5% na Real Sociedad, numa odd de 150. Ah, mas e o Valência? Ah, mas e... Cara, não. Eu, pelo que eu tenho experiência, pelo que eu conheço das equipes, pela última La Liga, eu acho que a fezinha tá ali no Vila Real e na Real Sociedad. Valência pra mim não vai chegar, tá? Pode até chegar, mas não acredito. Eu prefiro colocar essa fezinha na Vila Real e na Real Sociedad. E essa fezinha maior aí no Sevilha e no Atlético de Madrid, tá? Então como que vai funcionar? Quando passar de 50% da competição, entre 50% a 80%, a gente já vai começar a ter uma ideia ali de quais os times que vão afirmilar, né? Estão crescendo. Quando, de repente, o time, a equipe, ela evolui durante o campeonato ou ela, né, pelo contrário, ela fica muito ruim, se perde, enfim. Tem lesões, tem uma série de coisas que pode afetar. Mas eu acredito que, passados os 50% da La Liga, a gente já vai ter uma ideia e os times, esses times, vão estar ali nas 8 primeiras posições e pode ser que qualquer um desses times que estiver ali em quarto, quinto, vai fazer com que essa odd de 120, de 28 do Sevilha, por exemplo, caia lá pra 10, 5, 4, né, dentro desse range. E isso já vai nos dar um ótimo lucro, né? Porque já vai dar uma ótima valorização. E é esse o intuito, pegar essa valorização. Porque imagina que uma odd seja do Vila Real, né? O Vila Real, a Real Sociedade, tá lá em química, o quarto ali, o campeonato, já na reta final. Isso vai fazer com que essa odd esteja lá embaixo, bem valorizada. E isso vai nos dar a oportunidade de fechar uma ou duas equipes, garantir o lucro, né, não tendo mais prejuízo, caso nenhuma delas vença a La Liga, e deixar, por exemplo, o Sevilha ou o Atlético de Madrid até o final, podendo aí faturar muito mais, tá? Então, esse é o intuito dessa fézinha, desse investimento no vencedor da La Liga, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não sou dando a verdade. Se você discorda, deixe seu comentário abaixo, tá? Vamos discutir uma discussão saudável sobre a La Liga, se você que gosta da La Liga, assim como eu. Então, é isso aí. Obrigado e até mais. Ah, assiste lá o vídeo dos possíveis campeões da Inglaterra, tá bem bacana também, tá bom? Então, é isso aí. Abraço. E tem um canal, pra você que tem, antes de despedir na verdade, né, deixa eu falar um pouquinho, eu tenho um canal, tá, no Telegram, de tips gratuitos, onde eu envio uma indicação por dia, juntamente com uma análise, pra quem é trader ou quem faz em live, tá? Uma análise pré-jogo, juntamente com a tip, o prognóstico, né, a indicação de investimento, seja lá como você queira chamar, tá bom? Então, o link tá aqui embaixo também, no canal do Telegram. Entra lá, tem muito conteúdo, além das indicações, e te espero lá. Obrigadão, abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho